A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas vezes pensamos Acabou mais um ano Sim, um ano de 2020 Muito diferente De tudo aquilo que já vivemos Medo Isolamento social Ficamos privados de abraços Beijos Que tanto estávamos acostumados Perdemos alguns Entes queridos Alguns por causa da pandemia Outros não E sim por outros motivos Não vamos fazer de conta Que nada aconteceu Mas aqui estamos nós E é Natal Muita coisa no mundo Aprendemos o valor do abraço O valor de um ser um perigo A sentir saudades Um simples olhar E um grande sorriso Por detrás das máscaras O valor de uma oração Para aquele que talvez Nunca imaginou Que precisasse de Deus Mas também temos motivos Para agradecer Por nós E por tantos Aqueles que estão conosco Por aqueles que já venceram Por aqueles que estão conosco Afinal Se pararmos para pensar O Natal deve estar Dentro de nós Sem medo Para agradecer E esperar sempre o melhor Afinal O passado já passou O hoje Vai virar amanhã E o futuro Está nas mãos de Deus Pai Nosso Criador Então Seja bem-vindo Natal Seja bem-vindo Ano de 2021 Feliz Natal!